Ele já está em 5.8 Olha lá, ele está no automático 5.8 Se cagando de medo Se tremendo inteiro Volta lá, peraí, vamos lá Está parado, né? Ele travou ou não? Não, está parado Mas ele não vai nem vem? Deixa eu ver Está rindo, mas até ela parou Olha lá A cara dele nervoso, tremendo Não, tu vai uns 2.5 km Pelo amor de Deus, cara Está com 78 de bateria Quanto está? 46 m de altura Tá, beleza Vamos fazer a volta, então volta Ele foi 1.600 e pouco Agora a gente vai fazer o vídeo Com a mudança do canal Vamos deixar o canal no automático Para ver a diferença que vai dar Só um pouquinho Eu vou fazer com o meu, porque ele está com medo Bom, como é bacana aí, né? Prestar atenção nessa questão da escolha de canal Fica aí a dica E agora nós vamos seguir aqui Juntamente com o nosso amigo Do canal Drone Valley Valeu! Fala galera PILOTOS E PILOTOS E PILOTOS O HOME POINT HAS BEEN UPDATED PLEASE CHECK IT ON THE MAP Vamos aqui com o Drone Valley Vou fazer aqui uma coisa que a gente não fez no dele Tá, a transmissão aqui, ó Manual A gente só vai ver qual que é a melhor transmissão No voo do Drone Valley Vocês prestem atenção Como ele estava no primeiro canal Como ele está ruim Olha só a diferença aí que vai dar no voo Presta atenção aí, pessoal Esperar ele dar uma rodada aqui Com interferência no segundo Ó, acho que o melhor deles aqui Pela visualização É um 157 Vamos mudar para um 157 Ele vai reiniciar E aqui eu vou fazer o voo Vou dar o play aqui também Ele foi a 1600 e pouco Eu estou sem o defletor, ó Sem o defletor Vou fazer o voozinho sem o defletor Para ver se eu consigo chegar no record dele Foi 1600 e pouco aqui Bora lá Correto, né? Correto Chegar depois do... Você está gravando? Estou gravando Gravando tela e gravando o vídeo Até a gente faz o antes depois, né? A ideia aqui é tentar quebrar o recorde dele De 1600 e pouco Sem defletor Só com a questão da mudança de canal Vamos ver se a gente consegue, né? Tudo é possível Tudo é... Só que eu vou no módulo Sport Eu não tenho paciência para ficar esperando, não É, ele vai devagarinho De cavarinho, de cavarinho Se cagando todo Já deu umas travadas aqui já Só que também 21 metros, né? Tu estava com 43, né? 43 metros de altura, né? É, depois eu vou ficar na volta Eu tive que fazer 50 Tá Eu vou com 43 para a gente ficar na mesma história aqui Bora lá Sol de lascar Sem defletor Estamos no clube de aeromodernismo Asas do Vale EPS Deu uma travada Sem defletor, galera Lembrando isso Estou sem o defletor E a minha ideia é quebrar pelo menos o recorde dele Foi 1.600 Vamos ver Está quase Deu uma travada Começou a travar Vou subir até os 50 metros Que ele disse que ele chegou lá no final Já passando E vamos embora 2 km Mas agora ele perdeu o sinal Agora com 2 km Voltou o sinal Levantei aqui um pouquinho mais Então cancelar o aqui 2.200 2.300 2.300 Estou com 2.400 Voltou o sinal Estou bem baixo Vamos ver Vamos ver se eu viro aqui Um pouquinho mais Antena Para ver se ela melhora Aqui tem uma árvore Opa Aqui é uma rede de energia elétrica Galera Cuidado Tem que subir Vou passar por ela aqui Vamos subir Senão nós vamos andar no meio dela Vou dar uma subidinha aqui Passamos 2.700 Vou dar uma subidinha mais aqui 100 metros 2.700 2.900 3 km 3 km 3 km 3.300 Vamos chegar mais perto aqui da árvore aqui 3.350 E estou sem defletor Vamos voltar Acho que é isso Deixa eu só ver como eu tenho que voltar aqui 3.350 E4 Sem defletor Só que tem uma linha de energia elétrica ali Quase que eu dei no meio dela Só que depois da linha eu subi para 100 metros Até a linha eu fui com 53 E ele está com o vento de cauda E ele está com o vento de cauda Aquela coisa estranha é isso cara Agora está voltando com o vento de cauda Agora está voltando com o vento de nariz Está vendo aqui 40 km por hora Tu vai fazer 2.5 hoje Te prepara? Não, até lá Depois tu tira uma foto para mostrar Até lá Onde é que está aquele negócio Eu fui até na árvore que tem lá Naquele negócio Naquela clareirinha ali 3.350 Até lá A gente não chegou Passar do ar Daí não passei Porque daí eu tenho que subir Para passar o morro E sem defletor Tu está vendo Está de prova Que estou sem defletor Deu umas travadinhas Voltou e tal Mas estamos aqui Está ex-doido Tem que ir até 52% De bateria frouxo De ida Não é eu ir Não, mas vai Tira a bateria para Tira a bateria É Um solzinho forte Bota no bolso Que aí no sol Não vai dar de liga não Não, vou botar para lá É Vai lá Ó 2.300 e pouco É nóis Queiroz Long range Gravando Gravando Ó lá É nóis Queiroz Estamos todo mundo Junto reunido Aqui Fazendo long range De leve Fomos até onde deu Lá Sem Sem defletor 3.350 A gente só fez Só Agora ali Acho que não pega Por causa da luz A gente só fez Só A mudança de canal O meu está ali Com o defletor Já põe uma bateria Já O dele está com o defletor Foi a mil Acho que ali Foi mais Dederência Não tem Medo, né Mas está tudo certo Ele foi a 1.600 Agora vamos fazer um teste Com o drone dele Para ver se está tudo certo É A volta está com o ventinho Que engraçado A gente está sentindo o vento Na gente A gente está sentindo o vento A biruta está parada Mas a biruta lá Diz que o vento está vindo Lá para cá Isso que é estranho Olha lá o planador Que louco Tchau Clube Asas do Vale Agora ali na nossa frente Eu só dei uma arrumada aqui Dar uma brincada aqui Dar uma lambida aqui nas árvores Estou muito alto, tá louco? Vamos brincar aqui, passar aqui Essa perto aqui dessas Para a gente dar uma emoção Uhul, eita pau Pereira Lá vai nós Afinal dá até para dar uma brincada aqui Velocidade Sobe, passa por cima Fechou Cadê nós? Opa, tem mais uma aqui Esqueci essa outra Quase que Quase que não deu certo Já estou com ele no visual Vindo no cacete Parou Chegamos Estamos aí com 31% de bateria É isso aí galera Quem gostou dá aquele like Dá aquela compartilhada no canal Também nós vamos botar aqui na descrição O canal do Drone Valley Nosso amigo aqui Que está aqui junto conosco Hoje na brincadeira Hoje é o dia de Asas do Vale Valeu galera Daqui a pouco vamos fazer um mais longe ainda Valeu Tchau Tchau Tchau